Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da conta digital DigiMais. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que ativa o token da conta e a importância de ativar o token, ok? Então vamos lá. Você que já está com o seu aplicativo aí aberto, abra sua conta e faz o login assim como eu, tá? Então eu vou te explicar aqui o porquê de ativar o token, tá? Antes disso eu vou apertar aqui em Pix, que é uma funcionalidade importante aqui da conta. E vai aparecer aqui, atenção, prezado cliente, para maior segurança de suas transações, a partir de agora é necessário a ativação do token DigiMais, tá? Por que que acontece isso daqui, pessoal? Isso aqui é a primeira vez que você baixa o aplicativo, abriu a conta, baixou o aplicativo, eles pedem para ativar o token, certo? Você pode ativar aqui no ato da transação, quando você estiver fazendo a transação como transferência, pagamento de conta ou Pix, tá? Que ele sempre vai pedir isso, o token, tá? Mas o token, ele não é um código que você vai precisar digitar toda vez que você for fazer uma transação, tá? Ele ativa naquele celular que você tem instalado o aplicativo, certo? Então eu vou fechar aqui e vou explicar resumidamente para vocês. Ou seja, resumindo, o token é uma segurança da sua conta, tá? Uma segurança dos seus dados para usar naquele aparelho celular que você tem baixado o aplicativo pela primeira vez, tá? Baixei e ativei o token, não vai pedir token toda vez que você for fazer uma transação, não. Você vai conseguir fazer transação normalmente, como Pix, pagamentos e transferências, ok? O token é uma segurança que o banco te dá naquele celular que você está fazendo transação. Resumindo, certo? Então vamos lá. Você pode fazer como eu falei, quando você for fazer aqui, por exemplo, um Pix, você pode ativar aqui agora. Ou, já logado na sua conta, você coloca o dedo na tela, arrasta para cima e até achar a função ativator que você aperta em cima dela. E confirma aqui com a sua senha transacional. Após confirmar com a senha transacional, eles vão mandar um código para o seu SMS, tá? O mesmo número que você utilizou para abrir a abertura de conta DigiMix. Daí você vai pegar esse código, colocar aqui e apertar em continuar. E pronto, pessoal. Fez isso aí, já está ativado o token no seu telefone celular. Você consegue fazer suas transações normalmente. Vou apertar aqui em Pix novamente para vocês verem que já vai estar liberada a função aí, ó. Nem está pedindo para ativar o token mais, não. Eu já consigo fazer o meu Pix aqui. Assim como qualquer outra função, como pagamento de contas e transferências TED normal. E lembrando, se você baixar o aplicativo em outro telefone celular, você vai ter que ativar o token também, tá? Todo celular que você baixar é o aplicativo. Você tem que ativar o token para utilizar a sua conta, tá? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no card final e na descrição desse vídeo outros vídeos dessa conta e de outras contas digitais, tá? Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito, se inscreva e deixa o like. Aqui eu trago tudo sobre cartão de crédito, contas digitais e bancos. Um abraço, fiquem com Deus e fui.